Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje trago pra vocês novidades do Overwatch e são novidades muito boas, tá? Pra quem não sabe, semana que vem vai começar um evento lá na Europa que se chama Gamescom. A Gamescom 2018, né, já aconteceu ano passado e no ano passado a gente teve revelações muito interessantes do Overwatch nesse evento, né? Ano passado, se você não se lembra, a gente teve um novo mapa divulgado e também um novo curta de animação que foi o da May, tá? Então olha só galera, muito interessante que a Blizzard traga conteúdos pra esse evento, não só na BlizzCon que é em novembro. Então olha só, tá rolando aqui a programação do evento, vou colocar na tela pra vocês uma imagem que diz o seguinte, que às onze e meia da manhã vai ter Overwatch, vai ter New Content Review. Então a gente vai ter novos conteúdos, revelação de novos conteúdos no palco principal, igual foi o ano passado, eles fizeram a mesma coisa. Vai ser meia hora de apresentação, nessa meia hora de apresentação, pelo que eu entendo aí, pelo tempo que eles vão ficar, dá pra mostrar o que eles mostraram ano passado, tipo um mapa e um novo curta de animação, né? Então eu acredito que seja basicamente isso, os novos conteúdos e explicar também o que eles querem, né? O que eles estão pensando pro jogo futuramente. Até porque nos fóruns aí, todo mundo tá falando sobre os eventos, que eles têm que criar novos eventos e etc. Então eles podem comentar alguma coisa sobre isso também, nesta conferência de meia hora. Então a gente vai ficar aqui no aguardo. Bom, mas o que que eu acho que vai ser esse curta de animação? E por que que eu acho que vai ser um curta? Primeiramente, faz muito tempo que não tem um curta de animação, desde novembro do ano passado na BlizzCon, que foi anunciado o curta de animação do Reinhardt. Então, faz muito tempo mesmo, eles devem estar preparando já um pra agora. Ou dois, né? Um agora e um pra BlizzCon em novembro. Então pode ter dois aí, que nem esses eram no ano passado. A May na Gamescom, Reinhardt na BlizzCon. Então, tá rolando um post aqui coreano, eu não vou conseguir ler pra vocês, mas esse é o poster da Blizzard na Gamescom 2018, tá? Você pode ver que tem várias imagens. E se a gente for pegar aqui do Overwatch, a única imagem de Overwatch que aparece é a D.Va. E a D.Va tá com uma arte bem legal. E isso me faz pensar que pode ser um curta de animação da D.Va, que a gente não teve até hoje. E seria bem legal. Então, de acordo com esse poster aqui, traçou a D.Va, então ela pode ser o foco principal da Blizzard nessa Gamescom por parte do Overwatch. Então, se eles anunciarem, por exemplo, um mapa e um curta, o curta seria da D.Va. E eu acredito também que o mapa, eles podem pegar o mapa de Busan, que eles fizeram agora no Lúcio Ball, e ampliar ele pra ser um mapa jogável, tanto no Quick Play, como competitivo ou outro tipo de modo, tá? Então, se a D.Va tá aqui, deve ter alguma referência aí. Ou também pode ser totalmente aleatório. E eu que tô aqui teorizando, tá, galera? Mas pensando nesse tempo que a gente tá sem curta, essa foto da D.Va, então é bem interessante se fosse alguma coisa relacionada com ela. Eu ia gostar bastante disso. Mas, eu também quero muito que eles falem um pouco sobre conteúdos a longo prazo do Overwatch. Que eles falem sobre os eventos, que eles falem se vão lançar mais heróis durante o ano, e não apenas 4 heróis por ano, né? Na verdade, 4 não, né? 3 por ano, né? É 4 em 4 meses. Se eles vão lançar mais mapas, se eles vão criar novos modos de jogo, se eles estão pensando em criar eventos, mais eventos da lore e retirar alguns específicos. Eu quero muito ouvir o que eles têm pra falar nessa conferência. Provavelmente eu vou falar com o Lion pra ver se a gente faz a transmissão ao vivo e tradução do que a galera falar do evento, a gente fazer uma live da Gamescom pra vocês, principalmente dessa parte do Overwatch, tá? Então eu vou ver se eu falo com ele pra gente fazer isso, a gente comenta depois horários, datas, o que a gente vai fazer, tá? Então fiquem ligados aqui no canal, não esqueçam de se inscrever e deixar o like também, ok? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera, tô indo nessa. Fui!